Música Que linda Bom dia Ai, meu Deusinho Falou que hoje vai chegar a 18 graus Vou nem abrir a porta Por isso tá escura aqui Se acender a luz Eu vim acordar as meninas Tô de jejum Vou descer pra fazer um café Tomar um café amargo até meio dia E é isso, vamos que vamos Não sei, eu vou abrir pra ver se tá sol Mas acho que tá não Forro a minha cama, acabei de levantar Só fui no banheiro Escovar os dentes E é isso Então é isso, gente Vamos que vamos pra mais um dia aí Nosso quarto dia do diário De 28 dias de jejum Filme forte, já tô entrando Naquele patamar agora de Tipo, agora eu tô ficando zen Sabe, já tô Tipo, já não tô sofrendo mais E é isso Então vamos que vamos Firme e forte Lembrando que esse desafio De 28 dias de jejum consecutivo De 16 horas Tá rolando lá no Instagram Tá? O Paulo Francinete Oficial Então corre pra lá O Paulo Francinete Oficial Olha a minha cara Quando tá inchada Não tá frio, não Tá gostoso aqui fora Mas disseram que hoje vai chegar A máxima 18 graus Então É disso País Friano Hoje tá delícia E Ó, deixa eu mostrar pra vocês Quando a gente começa a comer saudável Fazer jejum Ó Uma Duas Três Quatro Bom dia Bom dia Bom dia E aí, ó Começa a sair um monte de espinha Começa a limpar É como se a pele estivesse Desentoscando Acho que é assim que se fala Oi Oi Não tá sol Mas também não tá frio ainda Não, acabei de abrir Tava lá fora agora Sol não tá Mas assim É Eu acho que é no decorrer do dia Que a temperatura vai caindo Não vai ser agora Deixa eu arrumar essa cama O outro já acorda Chuta no bola Vai cair com essa bola na escada Viu Tava lá fora agora Tava lá fora 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 já tô no cafezinho agora que eu acabei de fazer amanhã foi atacar o mundo da banana cara da banana passa a gente tem que sair correndo que é cinco reais duas duas né mãe é duas duas né agora vai comprar no mercado você compra aqui no mercado nesse aqui do lado da minha casa a gente compra quatro banana dá quase 10 a morrer né a gente eu tô sem coragem para ela é porque elas são maduras né tá caindo também tô sem coragem lavar aquela louça ali ó mãe vai lavar vai lavar vai lavar aquela louça ali pra mim e eu quero lavar ela agora o mais rápido possível porque passou ontem no jornal que hoje a máxima agora deixa eu te perder diz que a máxima dezoito graus amanhã tá vendo diz que amanhã máxima dezoito graus pode pegar a botinha surta já botar no pezinho porque vai ser osso viu deixa eu esquecer o café eu vou subir para liberar vídeo depois eu vou precisar lavar essa louça e preparar o meu filho só eu acho que dá só para mim você o braia não come seu pai acho que não vai não vai jantar aqui eu também vou jantar então compra duas eu faço logo duas quantidades que também não pode exageração depois da diarreia e aí a gente fica fraca para entrar para o jejum tem então só duas lotas de milho e fui pegar meu computador para ir liberando vídeo aqui eu vou liberar o vídeo do mop que eu tinha liberado ontem deu direitos autorais eu tive que excluir e aí agora eu vou liberar ele de novo vou liberar de novo vou trocar meu óculos vocês estão perguntando direto de onde é os meus óculos que vocês amaram os dois meus é da ótica mais nos vídeo eu vou deixar aqui o instagram deles tá chama eles lá fala que vocês viram aqui tá ele faz aquele descontinho maroto eles manda para o Brasil inteiro e os óculos deles são tudo assim ó diferente sabe tem um mais lindo que o tem outro e ó é tudo é original da própria marca tá e os meus óculos de sol também são deles tá o óculos de sol com grau eles fazem óculos de grau normal eles vêm da lente eles vêm da armação eles vêm de óculos de sol com grau você pode pôr grau no óculos de sol óculos de sol comum e o preço deles é muito 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 bom vale a pena você comprar em qualquer lugar do Brasil eles entregam em qualquer lugar do Brasil tá deixa eu mostrar para vocês ó esse meu é de perto por isso que vocês verem mais eu usando ele porque eu tô sempre com o celular na mão trabalhando então esse é para mim enxergar o celular o computador agora quando eu não tô mais no celular no computador exemplo agora que eu vou cozinhar vou fazer alguma coisa é esse aqui ó que é o de longe ó esse é de longe tá sujo eu vou limpar olha como ele é diferente vocês estão falando que os óculos é tão bonito gostei do óculos direto eu recebo comentário no Instagram então então é de lá tá eu vou deixar aqui ó ótica Milons Vision e vai lá no Instagram deles se vocês forem comprar fala que vocês vir aqui tá ajuda muito aí o meu trabalho e eles entenderem que né que vocês são aqui minhas seguidoras e então agora eu vou ficar com ele porque eu não vou ficar enxergando o coisa vou tentar lavar aquela louça a gente sabe o que eu vou fazer agora enquanto o vídeo tá liberando é 10 mil coisas em 1 eu mandei a Bia comprar uma lata de milho e aí eu fiz creme de leite fit tem receita aqui no box formação e eu vou fazer um creme de milho fit e tem uma batata batata doce aqui que eu ia fazer purê que eu quero gravar para vocês um escondidinho de batata doce um escondidinho de batata normal fit para vocês porém eu tô querendo comprar as marmitas descartáveis que eu quero começar a fazer marmita assim mesmo já pronta a gente para quando tipo facilitar mais ainda no dia que eu fizer minha comida em vez eu guardar daquele jeito lá eu já guardar as marmitas prontas então como é só eu Bra e a Bianca quase não como em casa é raro só final de semana aí no final de semana eu pego e já deixo uma coisa congelada grande tipo uma costelinha e tal mas na semana para praticidade eu tô querendo fazer essas marmitas nessas nessas coisinhas descartáveis nessas vasilhas descartáveis e já deixar no coisa no congelador a exemplo agora Bianca mãe eu vou sair de jejum meio dia aí eu tô lá enrolada aí às vezes eu não consigo descer Bianca atrasa de sair do jejum ou de entrar porque eu tenho que descer preparar e tem tudo isso e assim não Bianca desce ela pega a marmita dela ela esquenta e come ah vai sair Bianca pega uma marmita dessa leve exemplo ela foi para cada avó dela se ferrou ganhou quase três quilos na cada avó dela porque porque não tava preparada digamos que essas marmitas tava tudo pronto aí da semana toda eu quero fazer para uma semana para mim para ela e para o Brian só que a do Brian né com as coisas que o Brian come digamos que essas marmitas tivesse pronta na semana mãe tô indo para minha avó vou passar uma semana ela catava as marmitas dela e levava deixava no congelador da avó quando fosse na hora de comer só descongelar tava pronto então nunca vai correr risco de quebrar dieta porque você tá sempre prevenida então é isso que eu quero fazer eu caso da minha correria do trabalho eu tô lá em cima às vezes dá uma hora e eu não tenho tempo de descer aqui para poder botar carne para descongelar ou para botar um legumes para fazer alguma coisa assim aí fica naquela correria então tô querendo fazer isso que até um dia se eu for sair logo logo eu vou voltar sair para o braz comprar as mercadorias coisas da loja né depois da minha cirurgia e aí eu já quero estar no ritmo dessas marmitas porque eu só pego minha marmita saio fora levo descongela em algum lugar e já era e como eu vou estar sempre preparada então eu tô vendo aqui no Mercado Livre para ver se eu acho essas marmitinhas mais baratas para comprar em grande quantidade fora que é descartável você comeu depois joga fora e já era então se tiver na rua você joga fora já era você não precisa ficar arrastando levando marmitas essas coisas deixa eu ver se eu corri que chegou o filho você vem para cá você tá com fio aqui ó não tô esperando o correio trazer os meus aromatizadores gente de de ambiente né aqueles lá que eu dei dica para vocês igual esse aqui ó só que esse daqui acabou isso aqui é álcool agora ó fora que além de você comprar você usa o aromatizador quando acabar você ainda reaproveita o frasco eu encho de álcool aí na minha casa toda tem isso eu tenho lá na porta tudo que chega do correio lá no portão em cima tem um desse quando cheio de algo quando chega qualquer coisa do correio ou alguém vai lá fora pega no portão alguma coisa ó aí já higieniza aí tem um aqui ó que fica em cima aqui da bancada tudo que chega de fora a gente higieniza toda hora gente tá higienizando aí tem um desse no meu quarto tem um desse no quarto do Brian no quarto da Bianca tem em todo lugar que você ainda aproveita o pote e aí são os aromatizadores que eu já dedico para vocês tem vídeo aqui no canal tanto para quem tem loja para aromatizar as peças da loja é esses aqui ó eu tenho até vários aqui tá vendo ó só que esses cheiros aqui eram cheirinhos que eu tava testando e aí eu não gostei muito então eu fiz o pedido dos meus cheiros que eu já usava mesmo e vou manter ele da minha casa é o em martin é o cheirinho da loja em martin em martin quem não sabe aquela loja que vende roupa de cama mesa e banho ela tem um cheirinho de lá com cheiro cheirinho de casa elegante de casa confortável de casa calma sabe então quando você entra aqui na minha casa senta aquele cheiro não você cheiro maravilhoso é o cheiro da casa inteira aí o do meu quarto é o cheiro Armani tá essência Armani que é o da loja né da Armani então é o do meu quarto então meu quarto ele tem um cheiro específico você tá na casa você sente um cheiro quando você chega no meu quarto ou seja o marido pode estar onde for ele sente esse cheirinho ele sabe que é o nosso cheirinho entendeu então minha cama tem esse cheiro a nossa coberta tem esse cheiro meu tapete tudo no meu quarto tem esse cheiro e a outra é a trozeal que é o da minha loja que aí vai nas peças da loja a loja todo com esse cheirinho entendeu então esse trozeal é o da minha loja mas tem vídeo eu vou deixar aqui no box de informações se eu esquecer gente eu sempre esqueço às vezes um outro passa despercebido o link me mandam me manda no comentário assim Paula eu não achei o link do vídeo do da dos aromatizadores coloca aí você esqueceu que aí eu coloco para vocês e mando para vocês no comentário tá bom então é isso agora deixa eu cuidar em preparar nossa comidinha fit para não sair da dieta porque nós estamos eu tô sentindo gente o negócio secar eu tô ficando tão feliz é tão bom quando você começa sabe já senti os efeitos do negócio tava acordando todo dia gente parecendo um boi assim sabe ai eu tô inchada desanimada pesada agora não nosso eu acordo animada já venho preparar minhas comidas já tô naquele pique ó hoje também vai ser frango ó acabei de congelar franguinho é frito suculento lá nos vídeos de ensinando fazer marmitas fit para semana toda tem ensinando fazer ele eu vou deixar o link aqui do vídeo tá marmitas para congelar cozinhando e congelando as marmitas para o dia todo aí eu só não tô coragem dessa louça misericórdia porque que eu deixei essa louça hein foi ontem eu tava na correria não descia aqui deixei aí acumulou então vamos que vamos deixa eu abrir fazer o almoço ó dia tá saindo que eu vejo agora ela tá vinte e quatro horas tá saindo agora e eu também dezesseis horas ó fechando agora deixa eu virar o prato não virar câmera né ó o mesmo do meu mesmo da Bia uma conchinha dá mais ou menos umas três colheres de creme de creme de milho gravei a receita para vocês vai tá no canal tá aqui embaixo no box de informações creme de milho fit batata na air-fryer frita e filézinho de frango água cebolado sem óleo tá mesma coisa da Bia gente já tá parece tá de noite não é que não é são quatro e meia ainda acabei de lanchar junto com a Bia esqueci de mostrar para vocês tomei um cafézinho bem quentinho consegui comprar as banana que eu mostrei para vocês né fiz a vitamina de banana e proteína e agora eu vou lavar essa louça aqui e limpar isso aqui porque eu tô procrastinando isso aqui toda hora agora eu já vou já vou e já tá começando a cair a temperatura então eu vou correndo senão depois eu não vou aguentar lavar que vai tá muito frio e tô aqui com o Braia mexendo na coisa do celular do canal dele comprando os negócios do vídeo lembra é o fio ao fio tira o fio já tá carregado tira o fio vira o computador direitinho arrumadinho para você para não quebrar as coisas e pronto gente tô enquanto o braia tá coisando ali eu vou pôr meu celular para carregar e vou lavar essa coragem Tchau, tchau. 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 piolho, minha mãe já viu. O tanto que eu sofri de piolho, o tanto que eu chorava, aquela catando os piolhos, matando os piolhos, meu Deus, gente. Foi o pesadelo da minha vida. Tenho trauma de piolho até hoje, entendeu? Vejo criança coçando o cabelo, já fico, meu Deus do céu. Já fico com medo. Foi difícil, mas graças a Deus deu certo. A direita de Paula, Chapola, o caçula da casa. Ele é mesmo. É o denguinho, gente. Aí eu amo. Eu traço ele igual meu filho. Pra mim, ele é meu filho. Eu tava com a Alessandra Cardoso. Esse cabelo da Bia é lindo. Ah, obrigada! Obrigada! Eu amei. Viu, mãe? Muito obrigada, gente. Eu amei. Isso que aí ele tava bem horrível, né? Que eu tava bem destruída. Já falei, ah, mãe, já aproveitar que eu já ia lavar o cabelo mesmo, então já pintei ele aqui, que aí quando eu já entrar no chuveiro, eu já lavo. Shirley, hashtag cabelo, Paula, amo a sua novela da vida real. Que fofa, que linda! Eu também amo, gente. Eu tô amando essa minissérie que ela tá fazendo aqui com vocês. Chris Elaine, gente, que bagunça gostosa quando a família se junta, hein? Eu me divirto muito. Adoro, vocês são demais. Ah, que amor. Realmente, gente, eu também amo quando a gente tá assim, todo mundo junto. Quando meu pai tá também. Enfim. Bré, me irrita, me irrita. Mas eu amo estar com eles assim, todo mundo junto também. Rita Amazonas, Oi, Paula, tudo bem? Oi, Rita. Dessa vez uma Paula, mas tudo bem e você? Chris Elaine, nunca vi tanta praticidade pra pintar cabelo. Essa é das minhas. Gente do céu, minha mãe faltava arrancar meus cabelos na hora que ia dividir. Ela dividia assim, eu sentia os cabelos saindo. É brincadeira. Tô brincando. Andressa Rosa Lisboa, amo seus vídeos. Que hashtag cabelo lindo da Bia. Muito obrigada, Andressa. Que fofa. Muito gentil. Aline Marandola. Boa noite, Paulinha. Família Mil. Deus abençoe muito vocês. Hashtag cabelo. Amém, Aline. Que Deus abençoe muito a sua também. Tatiana Maria. Oi, Paula. Não perca o vídeo seu. Ai, que fofa. Nossa mãe tá podendo, hein? Tá com moral. André Cecília. Boa noite, família linda, abençoada. Linda cabelo da Bia. Ai, gente. Muito obrigada. Tô muito feliz. Vocês tão elogiando aqui meu ponto fraco, entendeu? Tô ficando bobinha. Margarete Santos. Tô fazendo jejum de 28 horas. Já senti muita diferença. Que bom. Isso é ótimo. Parabéns, Margarete. Sofia Maria. Boa noite, Paula. Gosto muito dos seus vídeos. Estudo de vocês. Tu palavra-chave cabelo. Que amor. Que carinho gostoso, gente. A Janete. Tadinha da Bia. Tava doendo muito. Tem que pentear teu cabelo. Tava doendo muito mesmo, gente. Juro. Otávio. Hashtag cabelo. Mas poderia ser piolho. KKK. Quem nunca teve? Quem joga a primeira pedra? Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Eu espero que vocês já tenham tido também. Pra eu não me sentir tão sozinha. Porque, nossa, era triste minha época de piolho. Hashtags cabelo. Ai, gente. Vocês são perfeitos. Maravilhosos. Eu já respondi vários aqui. Não sei se foram todos. Acho que não. Mas é isso. Um beijo pra todos vocês. E... Esse foi o vídeo de hoje. Eu amo vir aqui responder vocês. Eu adoro quando vocês comentam sobre mim também. Eu sempre leio. Mesmo quando eu não respondo aqui. Eu sempre leio os comentários aqui de vocês. Então é isso. Beijocas. Logo, logo. A minha mama, Spaulda, tá de volta. Tchau. Tchau.